A rotina continua, a Estelan avança na liderança na América do Sul e nos três maiores mercados da região, Brasil, Argentina e Chile. Vamos conferir? No acumulado do ano, a Estelan comercializou um total de 249 mil veículos no mercado sul-americano, o equivalente a 23,5% de participação nas vendas da região. De janeiro a abril, a Estelan comercializou 173,6 mil veículos no Brasil, 33,8% de participação de mercado e 47,4 mil unidades na Argentina, 36,4% e 16,9 mil veículos no Chile, 11,4%. A Fiat é a marca que mais se destaca na América do Sul, com 140 mil veículos vendidos e 13,2% de participação no período. Entre as marcas da Estelan, a Jeep alcançou 48,6 mil unidades, 4,6% de market share e a Peugeot emplacou 37 mil veículos, 3,5%. Já a Citroën registrou 16,6 mil veículos, 1,6%, seguido por Ram, com 4,4 mil unidades, 0,4%, Opel, 1,6 mil e DS, 472 unidades. A Fiat encerrou o quadrimestre com 113 mil e 500 unidades emplacadas no Brasil, com uma participação de mercado de 22,1%. Foi a marca mais vendida no país no período, mantendo o bom desempenho, que vem garantindo a liderança de mercado há 16 meses consecutivos. Entre os 10 modelos mais vendidos no Brasil no acumulado do ano, 4 são da marca Fiat. A picape Fiat Strada lidera o ranking como o veículo mais vendido no mercado nacional, com 29,7 mil unidades emplacadas, 5,8% das vendas totais. Também integram o ranking os Fiat Mobi, Toro e Argo. A Jeep emplacou 41 mil unidades no acumulado do ano no mercado brasileiro, alcançando 8% de market share, considerando as vendas totais de automóveis e comerciais leves. O Jeep Compass, com mais de 19 mil unidades emplacadas no ano, está entre os 10 modelos mais vendidos no Brasil. Com 12.200 unidades comercializadas nos quatro primeiros meses de 2022, a Peugeot registrou um crescimento de 96% em relação ao mesmo período de 2021 e continua a ser a marca que mais cresce no Brasil. O novo Peugeot 208 segue em destaque. De janeiro até abril, suas vendas cresceram 155%, quando comparada a igual período do ano anterior. A marca tem 2,4% de participação no mercado nacional. A Citroën continua a ganhar participação de mercado. De janeiro a abril, a marca acumulou 6,3 mil unidades emplacadas, crescendo 35% em relação a igual período do ano anterior e conquistando um market share de 1,2%. As boas vendas do Citroën C4 Cactus, que cresceram cerca de 50%, se somaram ao bom desempenho no segmento de veículos utilitários leves, alavancando o desempenho da marca. Ao mesmo tempo, a marca RAM encerrou o quadrimestre com 484 unidades emplacadas no mercado brasileiro. A Estelantes continua a liderar o mercado argentino. A empresa superou as 47 mil unidades vendidas entre janeiro e abril, o equivalente a 36,3% do mercado local. Os veículos mais vendidos do trimestre no mercado argentino são da Estelantes. Fiat Cronos continua a ser o automóvel líder de vendas, com mais de 17,3 mil unidades emplacadas, seguido no pódio pelo Peugeot 208, que soma 9,4 mil unidades vendidas. A Estelantes segue à frente do mercado chileno, com 16,9 mil unidades vendidas desde janeiro, 11,4% de participação. A marca mais demandada da empresa é a Peugeot, com 7,7 mil unidades vendidas, 5,18% de participação, seguida pela Citroën, 2,9 mil unidades vendidas, a RAM 2,5 mil, Jeep e Opel com 1,6 mil unidades cada. Seguem a Fiat, com 439 unidades e DS no segmento prêmio, com 137 veículos vendidos. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.